E alô galera de Bocajuba, aquele beijão Representando, hein, se representando vocês, tá certo? Vamos nessa, vamos nessa questão de pagode E deixa acontecer A tua mente Eu não quero ver Você chorar E deixa que o amor Encontre sentido E o nosso caso vai eternizar E eu não quero ver Você chorar E deixa que o amor Encontre a gente E o nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver Sou eu Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou Esse filme já passou na minha vida E o nosso caso vai eternizar Deixa, deixa acontecer Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver Eu não quero ver Você chorar Encontre a gente E o nosso caso vai eternizar 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 Quando acabou O meu mundo desabou A solidão me abrigou Sofri sem você Sei que não quis Sei que não quis Dizer adeus Eu vi no teu olhar Está infeliz E tenta disfarçar Aqui é governo do Estado do Pará Força, meu bem Deixa, deixa, deixa Vem minha banda, vem minha banda Para o nosso bem Esqueça tudo o que passou Eu sei que não Eu sei que não É o fim Eu vou com o bichão Escute a voz E o seu coração E a voz da razão Não sei viver Se tem amor Se tem amor Se tem amor Se tem amor Se é só você Me dá prazer Se quero Do meu lado Eu gosto Que gostar Eu amo você Sinceramente Eu esqueci De esquecer Chegar de sofrer Orgulho Não me leva Nada pode crer Eu não sei viver Se tem amor Se tem amor Se tem amor Mas eu sou você Me dá prazer Se quero Do meu lado Eu gosto Que gostar Eu amo você Sinceramente Eu esqueci De esquecer Chegar de sofrer Orgulho Não me leva Nada pode crer Sinto saudade Do teu beijo Felicidade Me deixou O seu corpo É meu desejo Sonho com O seu jeito Meigo Que um dia Me apaixonou Amor Só eu sei Como eu te amei Ainda te amo Me dá seu perdão Sua paixão É meu oceano Não posso mais viver Volta de vez Volta de vez Volta de vez Pra mim Eu não consigo Eu não consigo Te esquecer E essa dor Não quer passar Nada mais me dá prazer Você vai com o meu viver Com seu jeito De me amar Nessa paixão tudo apostei Agora eu só sei sonhar O meu amor eu te entreguei Se contigo eu errei Foi querendo acertar Sinto saudade do teu beijo Felicidade me deixou O seu corpo é meu desejo Sonho com seu jeito mesmo Que um dia me apaixonou Amor só eu sei como eu te amei Ainda te amo Me dá seu perdão, sua paixão Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim amor E ainda te amo Me dá seu perdão, sua paixão Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim Aquilo que era mulher Pra noite acordar cedo e saia da cama Na puta do pé Só te chamava à tarde e sabia teu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoito, salada de fruta Suco de mamão No almoço era filé mignon Com arroz, alagreta, batata, vorada Um vinho do pão No jata era a mesma A fartura do almoço Ainda tinha opção É mais da moia Ela dispensou você Chegou em casa Outra vez doidão Brigou com a preta Sem razão Descomer arroz doce Com piago Contou só na batida De limão Deu lavagem ao macaco Banana pro pouco Osso pro gato Sangue no cachorro Cachaça pro bato E todo chuveiro De terno e sapato Não queria pago Foi lá no purão Pegou três oitão Deu tiro na mão Do próprio irmão Que quis te segurar Eu consegui te desamar Mas entrou no velório Pulou a janela Chegou o defunto Apagou a vela Quando houve uma mulher De favela Deu beijo nela O bicho pegou A polícia chegou O bicho levou E cá não entrou Ela não tinha mais Que tem feito Aquilo que era mulher Na noite acorda cedo Saia da cama Na ponta do pé Só te chamava À tarde Sabia teu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoito Salada de fruta Suco de mamão No almoço era filé minhão Com arroz, alagreta Batata corada O vinho do pão Não já era a melhor Fartura do almoço Ainda tinha opção É mais demor E ela dispensou você Minha banda Chega Foi em casa outra vez Foi então Brigou, brigou Brigou capeta sem razão Quis comer, quis comer, quis comer Quis comer a opção que há Botão sal Botão sal E aí pagou o vinco Deu lavagem ao macaco Banona pro pôr Gosto do gato Sai de meu cachorro Cacheça pro pato E no chuveiro de terno e sapato Não queria papo, Tiaguinho Tem um golpe três oitão Deu tirou na mão Do próprio irmão E que me segurar Foi pra rua de novo Chegou no velório Pôr na janela Cinco de fruta Apagou a vela Cantou a vir Uma mulher de favela Deu um beijo nela Polícia chegou Um golpe Levou E cana entrou Ela não tinha mais Bem feito Aquilo que era mulher Aquilo que era mulher O teu choro já não toca Meu bandolim Minha voz foca Meu violão Afrouxaram-se as cordas E assim desafina O próprio das rimas Da nossa canção Se hoje são nos folhas mortas Metais Em sultina Pensou da cortina Tiaguinho vai cantar bem legal Como é que é? Se os doeram O momento não se encontram mais E o solo de emoção Se acabou mais Pra cantar o nosso tempo Só que essa a gente nota E uma sonota Já não se esgota E o show perde a razão Nós iremos achar um tom Um acorde conindo o som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar o Olimpia O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai se admirar O show tem que continuar E a minha banda vai cantar Como é que é? Laraiá Uh Laraiá 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 Se teu choro já não toca Vapai Alô Malcajuba Eita Lelê Meu vizinho jogou uma semente no meu quintal De repente brotou um tremendo... Vem minha banda, vem minha banda! Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal De repente brotou um tremendo matagão Quando alguém me perguntava que mato é esse Eu já respondi Eu não sei, não conheço Como é que é? Esse não nasceu aí? Como é que é? Eu não sei, conheço Mas foi pintando sujeira E o patrão estava sempre na jogada Porque a mocheira acabou E ali sempre estava uma rapaziada Os homens desconfiados ao ver todo dia uma aglomeração Que deram o bote perfeito e levaram todos eles pra averiguação E aí? Como é que é? Na hora do sapé caiaiá o safado gritou Não precisa me bater Que eu dou de bandeja, tudo é possível Olha aí, eu conheço Eu também Quando os federais grampeados levaram vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor de esconder sua semente Quando os federais grampeados levaram vizinho inocente Doutor, não sou agricultor de esconder sua semente Meu vizinho jogou Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal Quando alguém lhe perguntou Quando alguém lhe perguntava que mato é esse eu já lhe respondi Eu não sou agricultor de esconder sua semente no seu lar Ele só respondia Não sei se eu conheço Mas foi pintando sujeira e o patrão estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada E os homens desconfiados ao ver todo dia uma aglomeração Que deram o bote perfeito Levaram todos eles pra averiguação E daí Na hora do sapecaiaia o safado gritou Não precisa me bater Que eu tô de bandeira Tudo pro filho Olha aí, eu conheço E aí, sem tempo, fiquei plantando E quando os federais grampeados levaram vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor de esconder sua semente Quando os federais grampeados levaram vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor de esconder sua semente Tiaguinho, opa Essa aqui é boa demais Essa é boa demais, parceiro Dá um tempo Quem quiser agora eu não vejo bem Momento Não deu pra tirar ela do pensamento Você está cada dia ficando pior Vai embora O meu coração tem que te pedir Não chora Você não conhece A hora Não deu pra negar essa separação O que é o nosso ameão? Como é que é? Teu ciúme é tão natural, Tiaguinho Eu amo Mas o seu vai além do normal Por favor Não me venha dizer que sou eu O culpado Por você será Canta aí, canta aí Não é essa não Meu violão de estimação Que meu irmão de criação me deu Qual é? Você quebrou desconfiando seu presente de mulher Fim muito mais um ano atrás Eu tinha meu pai que pediu paz Pra mim, pra você Pro nosso bem querer Pra relaxar Raciocinar Depois que a poeira baixasse Me provar que se curou Dessa doença eu te aceito Numa boa sem terror Meu sonho diz que estou assim Agora pode ser feliz Meu amor Só maior Pagodinho legal Pagodinho legal Vamos fazer aquela sacanagemzinha Assim, ó O Pimpolo é um cara bem legal Ele é que não pode ver mulher Na dança ele já pede pra baixar Ele já pede pra baixar Ela tem a parada e não quer Ela tá dançando E o Juninho tá de olho Cuidado com a cabeça do Pimpolo Ela tá dançando E o Raimundinho tá de olho Cuidado com a cabeça do Pimpolo Ela tá dançando E o Maia tá de olho Sem vergonha Cuidado com a cabeça do Pimpolo Ela tá dançando O Tioguinho tá de olho Cuidado com o Pimpolo Eu sou o Pimpolo Sou o rei da mulherada E o beijo da sem parar E vê se para de me olhar Até baixar logo Devagar Porque o Pimpolo tá acabando No gostinho Mas para Vai caindo, vai caindo Agora pode levantar Mas o Pimpolo É um cara bem legal Pena que não pode ver mulher Não pode ver mulher Você já pede pra baixar E já pede pra baixar Ela quer parar e não quer Ela tá dançando E o Pimpolo Tá de olho Cuidado com a cabeça do Pimpolo Ela tá dançando E o Pimpolo Tá de olho Cuidado com a cabeça do Pimpolo Ela tá dançando O Tioguinho tá de olho Sem vergonha Cuidado com a cabeça do Pimpolo Ela tá dançando E o Rambuinho tá de olho Cuidado com o Pimpolo Eu sou o Pimpolo Sou o rei da mulherada E vejo que a cabeça do Pimpolo Embaixando Com o de bagulho Com a cabeça do Pimpolo É da cabana É da cabana Eu não consigo E vai caindo Você é meu amor Te quero de novo Me ensina a fricotar, Juninho Ficote do Pum Mas eu vou te lambuzar De água de coco Bumbum, bate bumbum E me corte do Pimpolo E vem aqui Te quero do meu lado Esse cabelo pra dançar Vem aqui Te quero do meu lado E vem aqui Te quero do meu lado Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim Desse jeito assim Fofa, fofa, fofa Fofa, vou fazer ser frio Quando tu voltar Mas eu sou Mas eu sou Mas eu sou Mas eu sou Sou seu namorado Vem 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 Mas eu sou Mas eu sou Mas eu sou Mas eu sou Que calor danado Beleza! Juninho, vamos fazer uma onda diferente agora Bora lá Sabe aquela uma assim? A gente não fica achando graça muita outra, né? Ela é o cara sério, Juninho Aquela que foi ensaiada, né? Aquela que foi ensaiada, aquela que foi ensaiada Vamos assim, ó A garça namoradeira Namora o malandro urubo Eles passam a tarde inteira Causando o maior rebu Na doca do ver o presa onde o Thiago Vem que vem! No meio do pitiu 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 Opa! Eu fui dançar carimbó Lá no ver o peso Urubu sobrevoando Eu logo pude prever Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passar Vou cantar carimbó Pra onde o Juninho No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu Opa! O urubu malandro Foi passear lá no Marajó Comeu de tudo Mas vivia numa tristeza só O urubu lhe perguntou O que se passa, compadre? Tocou saudade da minha branca No meio do pitiu Da sacanagem Ai, eu sou fofista No meio da malandragem Fico bem na foto Nas entrevistas Aonde, Tiaguinho? No meio do pitiu 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 Menino que fazer com seu rebolado Menino que fazer com sua saia rodada Ela tá formando o couro Essa roda Chega no mundo inteiro Para pra te ver, menina Menino que fazer com seu rebolado Menino que fazer com sua saia rodada Se o tempo começa Tua saia Gira o mundo inteiro Para pra te ver, menina Ai, menina Vem pra roda Vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balançando Teu bailado Curimbó Segue a ginga Do teu rodar Ai, menina Vem pra roda Vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balançando Teu bailado Vai pulsa maior Viado no mato É bicho corredor Corre viado É o vivo Vai viado no mato É bicho corredor Corre viado É menor É menor É menor Opa Se guiar Meu bem, se guiar Tava dormindo Velo me acordar Se guiar Esse é o projeto realizado Do estado do Pará Através da fundação O culturado do Pará Pra tirar o sarará do buraco Namorar, pai, namorar, mãe, namorar Filha, eu também sou da família Também quero namorar Namorar, pai, namorar, mãe, namorar Filha, eu também sou da família Também quero namorar Se eu soubesse no vinho do mar Pra tirar o sarará do buraco Se eu soubesse no vinho do mar Pra tirar o sarará do buraco Namorar, pai, namorar, mãe, namorar Filha, eu também sou da família Também quero namorar Namorar, pai, namorar, mãe, namorar Filha, eu também sou da família Também quero namorar Se eu soubesse no vinho do mar Pra tirar o sarará do buraco Se eu soubesse o novinha do mato Pra tirar essa nada do buraco Fá maior, Fá maior, Fá maior Eu fui pro mato morena, fui tirar cipó Muito longe eu vi um batuque parecido carimbó Eu fui pro mato morena, fui tirar cipó Muito longe eu vi um batuque parecido carimbó Eu fui de banda, de banda, de banda Fui de lado, de lado, de lado Fiquei só, dançando no mato carimbó Eu fui de banda, de banda, de banda Fui de lado, de lado, de lado, de lado Fiquei só, dançando no mato carimbó Eita, galera, é a Belete Léa, é ao vivo Isso aqui tem tudo no nosso repertório de pagode, né? Né, meu parceiro Juninho? Rapaz, nós vamos ouvir agora uma voz maravilhosa Sabe de quem, Juninho? Sabe de quem, Tiaguinho? Quem, parceiro? Conhecido como Bezerra da Silva, que foi dado hoje o nome dele no estúdio Nosso produtor batizou ele hoje Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Conta a minha banda, como é que é? Hoje é você Você que está sofrendo o amor Vem de mim, vem de mim Vem de mim, opa! Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem o outro amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora Eu te dei Representou Representou O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão Isso não se faz Que pena 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 Hoje é você que está sofrendo Amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem o novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Representou O sonho que sonhei Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se eu tô na solidão pensando em você Nunca imaginei e senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola O que eu mais amava Foi uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba o grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Eu quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Aonde eu quero que eu olhe eu lembro de você Não sei se fico aqui ou mundo de cidade Sinceramente amor não sei o que fazer Eu andei errado Eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende a viver em uma escola Eu te desejo noite e dia Quero te abraçar Quero me prender Tudo em você Você é tudo o que eu queria Eu quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Tudo em você Você é tudo o que eu queria Era só dizer pra mim Eu não sentia mais Que tudo se acabou Com o vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar Me perdoa coração Pois tô fácil se me entregar Você levou o meu amor E de você nada restou Eu posso te dizer Que neste mundo O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Não era te amar Não era você Mas o meu jeito de ser Era você Não era te amar Não era você Mas o meu jeito de ser Era você Não era sofrer Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Em a noite eu tô só Vendo só te ver No meu quarto na pior Vendo só você, Tiaguinho Vem a lua, vem o sol A gente é meu coração É tão triste adormecer E acordar na sorinão Vai o dia o tempo passar E a saudade me maltrata Tô tão carente, tão sozinho Não sei que falta, ó damozinho Difici essa vida Canta, Tiaguinho, pra mim, ó Vou ficar sem te ver Só vai machucar Noca paixão Noca paixão Deixa eu te amar Noca paixão Deixa eu te amar 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 Através da Fundação cultural do Pará Quase não sai, né? Eita, né? Mas aqui é assim mesmo No calor da emoção, né? Que a gente tá aqui Fazendo essa live legal Nesse estúdio maravilhoso Com essa grande estrutura Né, meu amigo Juninho? Juninho que veio lá do Maguari, né? De Coracinho e Tenoné Meu parceiro Raimundino 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 É, a gente esquece, né? Meu amigo Raimundino Que veio lá do Rio de Janeiro Só gravar essa live Só gravar essa live, né, cara? Que isso, que honra, né, parceiro? Detalhe, tudo pago pro amigo Leacha Vou, dito e volta Meu parceiro Tiaguinho Obrigado, parceiro Você é um fenômeno da natureza Jurou nas cidades, papai Agora eu vou te falar uma coisa, cara Olha aí É um fenômeno da natureza É o meu amigo Maia, né, Maia? Maia tá serão Tá serão, tá serão Tá serão Arrependo pelo estado do Pará Árbitro para esse? Esse é o cara A federação da federação, parceiro Árbitro para esse da federação, a federação, né? É, com certeza É isso aí, rapaz Estão procurando outro rumo já, né, parceiro? Tá na futebol, mas agora Vamos tentar na arbitragem Coitado, coitado da mãe dele, né? É mesmo Coitado da minha mãe só Coitado da mãe dele Olha, eu tenho ido marcar um pênus Não marcou um pênus no cara Realmente, o pênus não Você não expulsou o rapaz lá, cara Beleza, beleza? Essa é boa, Tiaguinho Essa é boa, Juninho Não sei se vou aturar Esse teus abusos Não sei se vou suportar Meus absurdos Você vai embora Por aí afora Distribuindo sonhos Dos carinhos que você me prometeu Você me desama E depois reclamar Veio ter desprezo Já vim casado Desagrado o seu Não posso mais alimentar A esse amor tão novo Que sufoco Eu sei que tenho mil razões Até para deixar De me amar Não, mas eu não quero agir assim Meu novo amor Eu tenho mil razões Para me perdoar Não sei se vou aturar Desse teus abusos Não sei se vou suportar Seus absurdos Você vai embora Por aí afora Por aí afora Distribuindo sonhos Dos carinhos que você me prometeu Você me desama E depois reclama Dei os teus desejos Já vim cansado Desagrado o seu Não posso mais alimentar Não posso mais alimentar A esse amor tão novo Que sufoco Eu sei que tenho mil razões Até para deixar De me amar Não, mas eu não quero agir assim Meu novo amor Eu tenho mil razões Para me perdoar Por amar Não, mas eu não quero agir assim Meu novo amor Eu tenho mil razões Para me perdoar Você é um negão De tirar o chapéu Não posso tá mole Senão você creu Me ganha na mãe de babau Levo meu coração Você é meu ébo Dos lábios de mel O príncipe negro Feito a pincel É só melanina Cheirando a paixão É Será que eu caí Na sua rede? Ainda não sei Senão, mas tô achando Que já dancei Na tentação da sua cor Pois é É toda hora Querendo te ver Olhando pras estrelas Pensando em você Negão, eu tô com medo Que isso seja amor Moleque elevado Sabor de pecado Menino danado Fiquei balançado Confesso, quase perco ao falar Com seu jeito de me cortejar E me mexe sal Lá lá Mas quando eu te vejo Efeito, meu beijo Redoca o batom A sensualidade Da raça Eu dou É você, meu ébo É tudo de bom Moleque elevado Sabor de pecado Menino danado Fiquei balançado Confesso, quase perco ao falar Com seu jeito de me cortejar E me mexe sal Lá Mas quando eu te vejo Efeito, meu beijo Retoca o batom A sensualidade Da raça Eu dou É você, meu ébo É tudo de bom Essa saiu Eita Juninho Essa música eu gosto de cantar demais Beleza Em homenagem às mulheres Sou doce Negosa Polida Fiel como o cão Sou capaz de te dar Minha vida Mas olha Não pise na bola Se eu puder Acerco Detone Comigo não rola Sou de me entregar De corpo E alma na paixão Mas não tente nunca Enganar meu coração Amor pra mim Só vale assim Sem precisar pedir perdão Vem minha banda Opa Adoro Adoro Sua mão atrivida Sua mão atrivida Sua toque Sua cipra Sua olhar Já me deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata Eu escondo uma loba Quando estou amando Eu sou mulher de homem só Desço do meu salto Faço o que te dá prazer Mas ó meu rei A minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar Se você me trair Arranjar um novo amor Só pra me distrair Me balança Mas não me destrói Porque chuva o trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo Pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal Pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no harem Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Me esquecer Adoro Sua mão atrivida Obrigado galera E eu como cão Já me deixo despidar Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata Eu escondo uma loba Quando estou amando Eu sou mulher de homem só Desço do meu salto Faço o que te dá prazer Mas ó meu rei A minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar Se você me trair Arranjar um novo amor Só pra me distrair Me balança Mas não me destrói Porque chuva o trocado não dói Alô Lucas lá em Curitiba Sou mulher capaz de tudo Pra te ver feliz Mas sempre sou de cortar o mal Pela raiz Não divido você com ninguém Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no harem Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Me esquecer Obrigado Valeu 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 Obrigado.